MÚSICA Fala o que eu estou usando Aí ó, reclama dos policiais Ô gente, ele junta vocês Só não toca a mão em mim, chama a polícia Ele manipula vocês Não façam isso, chama a polícia Não façam isso que é aquele... Mas vem cá, mas vocês não são contra a polícia? Vocês vão me agredir? E cadê o rapaz? Vem cá, cadê o rapaz que me sentiu um invasão? Foi embora? Fugiu? Não, não, chama a polícia Chama o juiz Chama o juiz Sem depender dele Show não, não é show não Show é que vocês estavam querendo incentivar A invasão de propriedade privada Cadê o rapaz? Cadê o rapaz? Tem os vídeos Vocês me conhecem Eu estou aqui na ONG Que estava incentivando a invasão Da propriedade privada dos brasileiros Usando essa gente Que veio para o Brasil trabalhar Para uma vida nova O senhor não vai expor eles Não estou expondo eles Eu estou mostrando pessoas dignas Eles não tem vergonha de aparecer Porque eles são dignos Você tem vergonha de aparecer? Gente, eu não vou mais prejudicar vocês Muito obrigado Ontem eles fizeram um vídeo Ensinando você Domicílio Não façam isso Não façam isso Porque isso é crime Já terminei Quer sentar aqui? Não, não, não Não adianta ir para bancar o santinho Olha, essa é a ONG Que estava incentivando os venezuelanos a invadir Eu estive aqui E eles não gostaram Vem cá, a verdade fugiu o outro A gente convidou o senhor para sentar aqui O senhor não vai falar de pessoas O rapaz E o rapaz que incentivou vocês a invadir os imóveis Ele fugiu com medo Com medo É, não, não Está aqui ó Estou aqui na ONG Tá? Não precisa Venezuelanos Trabalhem com dignidade Que vocês são bem-vindos ao Brasil Tá? Não se deixem manipular por essas ONGs Porque elas ganham dinheiro Às custas de vocês Eu sou Ezequiel Roraima